Olá pessoal, mais um react aqui no canal e desta vez eu acho que é especial porque eu vou reagir às declarações, aos desabafos de um português. Pois é, um português comum, pelo que eu percebi, não tem ligações a partidos políticos, simplesmente votou no Chega, é camionista e chama-se Ernesto Gomes. Eu descobri as declarações do Sr. Ernesto através do canal Sena. Ele fez um vídeo especial em relação a esses desabafos. Já agora, para quem quiser visitar o canal Sena, eu vou deixar aí o link na descrição. Visitem o canal, que é muito bom, principalmente quem for de direita, vai adorar o canal. E pelo que eu percebi entre o vídeo do canal Sena e as declarações originais, ficou muita coisa por mostrar porque o vídeo original do Sr. Ernesto tem 8 minutos. Eu não conheço o vídeo por inteiro, eu só fiz download do vídeo porque o Sena deixou o link disponível. E agora vou reagir aqui às declarações do Sr. Ernesto, que possivelmente são o estado de espírito de muitos portugueses, depois de ouvirem as declarações que o Peixeco Pereira e o Lobo Antunes fizeram sobre o Chega e as pessoas que votam no Chega, porque é exatamente esse o tema do vídeo do Sr. Ernesto. Ora, vamos lá a isto. Ora, boa tarde. Vou a caminho do Reino Unido. A trabalhar. Não é a mandar postas de pescada. Como ontem, vi o Peixeco Pereira. Peixeco Pereira. O Lobo Xavier. E aquele bidão que lá está, que nem sei o nome dele. O bidão que lá está. Opa, não dá para não rir. Eu já me ri no vídeo do Sena por causa disto. Ele está a falar da Alexandra Leitão. Aquele bidão. A dizer que o pessoal que volta a Chega está com medo. Vós é que estáis com medo. Nós não estamos com medo nenhum. Eu sou o Peixeco Pereira. E sou o Lobo Xavier. Eu vou lhe dizer uma coisa sem medo. Vós sois uma cambada de vigaristas. O governo é tudo a gamar na lei. É só ladrões. É só ladrões no PSD. É só ladrões no PS. Desde 25 de Abril vós arruinaste o país. Estais a arruinar a vida das pessoas. Vós só vetes Lisboa e pouco mais. O nosso país está uma desgraça. Eles nem Lisboa vêem. Eles vêem o bolso dele e os interesses dele. É na saúde. É na justiça. É uma vergonha. Uma vergonha. Os anos que andam para acusar Sócrates. E nem a julgamento foi. E eu acho, caro Ernesto, que nem a julgamento vai, que é diferente. E se não tiver que levar com ele como Presidente da República, já é bom. Eu tenho cá para mim que o Sr. Ernesto é cá dos lados do Norte, sinceramente. Esta pronúncia não engana ninguém. E nem falo de Zabas, de Morteiras Nabos, o dos Corninhos. E muito, opa, isto era uma lista que eu até... Até era preciso um quaderno para apontar os ladrões todos. Quer dizer, andais a roubar o país. Andais a f*** a vida ao pessoal todo. Oh, pessoal, eu vou ter que meter aqui uns tis, porque senão o YouTube não vai gostar nada disto. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo original do Sr. Ernesto. Está bom? Nós é que estamos com medo. Nós não estamos com medo. Eu estou farto de vós. Ladrões. Vós sois ladrões. Olha, estás a ver? Eu estou a falar sem medo. Ladrões. Nós só temos políticos ladrões. E depois o Chega, o Chega. O Chega tem razão. O Chega, o povo, a Nortón, Chega com medo. Mas que medo? Não é medo. É razão. É razão. Nós é um país de ladrões. Então, um ladrão, pelos bichos, no outro dia, entrou na casa de um guaj e ele defendeu-se. Tem que pagar 40 mil euros de indemnização ao ladrão porque deu-lhe muito sofrimento, segundo o juiz. Quer dizer, um guaj agora, entra um ladrão em casa, temos... Eu falei deste caso. Eu até vou deixar aí o link na descrição, se vocês quiserem ver. Eu não sei se foi 40 mil euros, se foi uma indemnização de 30 mil euros por danos físicos causados ao ladrão por causa de um tiro. Mas isto é verdade. Isto é verdade que eu falei sobre isto. Se lhe servir um cafezinho, e se calhar arranjar uma gaja para pinar. E perguntar se precisa mais alguma coisa, tomar um duche, que ele deve transpirar muito, assaltar. Quer dizer, olha, eu aqui, é assim. Eu quero lançar as indemnizações. E se me entrar um ladrão em casa, está sujeito. Está sujeito. Então, quer dizer, um guaj apanha um ladrão a assaltar a nossa casa. E, oh, oh, chefe, eu vou fumar ali um cigarro fora. Eu só continuei a roubar à vontade, pá, porque a justiça pode-me f*** a mim, porque eu estou a perturbar o seu trabalho. É assim que o país está. Este país agora, quem denuncia, é que vai a tribunal. Este país está uma vergonha. E vem aquele cavalo do Lobo Xavier. Aquele cavalo do Lobo Xavier. Oh, que que era. Ah, muito bom. Razão. O Perno soube isto, não vai gostar muito. Oh, mas medo. Oh, Lobo Xavier, medo. Tens tudo de perder o teixo. Aí. Depois temos aquele São de Silva. A democracia é dele. A democracia é de São de Silva. É depois Chico Pereira. Eles é que são os democratas do c******. Não são os democratas. Não é? E o povo está com medo a botar chega. Oh, e depois tomates que vos fez. E o pobre bigão que vos pariu. Porquês. É verdade, senhor, né? Pode ser ladrão, mas sendo adequado não há problema. Está tudo bem. É verdade. Sabe uma coisa, eu estou solidário com o senhor Ernesto nesta coisa de dizer o calão, de usar o calão, porque eu faço YouTube há sete anos. Faço vídeos, lives, reacts, faço de tudo, já usei todos os métodos, vídeos longos, curtos, enfim, de toda a maneira e feitio. Mas havia uma coisa que eu usava sempre, que era a minha sinceridade a falar e a dizer as coisas, que incluía muito calão, porque aqui no Norte, desculpem lá, a gramática e as vírgulas são substituídas por calão, que é mesmo assim. Então eu comecei a me moderar um bocadinho, não pelas críticas que eu ouvia constantemente, mas porque muitas pessoas diziam que, Miguel, eu gosto dos teus vídeos e das tuas lives, mas às vezes por causa de linguagem eu não posso assistir porque eu tenho os meus filhos comigo. Então eu comecei a ficar um bocadinho mais sensível a esta situação das crianças e, de facto, não é essa imagem que eu quero passar para uma criança. Então comecei a mudar a linguagem. Mas eu concordo com o Sr. Ernesto. Aqui os polidinhos e tal, são os mais soncinhos e aqueles que, bum, tem a língua larga, esses aí é que às vezes, e provavelmente a maior parte das vezes, são os mais honestos. Vamos embora. Estão a ver? Estão a ver? Esta questão dos rendimentos mínimos, as pessoas têm consciência que os rendimentos de solidariedade, os rendimentos sociais, há pessoas que precisam deles efetivamente e o Estado tem que valer a essas pessoas e as pessoas têm noção disso. Mas as pessoas também têm noção que grande parte desses rendimentos são distribuídos às vezes de forma injusta por aqueles que não querem fazer nada, que se transformam em vítima da sociedade e que são usados por políticas exatamente para isso. E, portanto, as pessoas têm noção desta realidade e o Sr. Ernesto deixou isto aqui claro. Deixou-los e depois, e depois, nós estamos com medo. Nós não estamos com medo, Sr. Lobo Xavier. O Sr. é que está com medo de perder a sua porta giratória. Ora na política, ora à comentadora, ora a gerir empresas que vós dais a mamar, dais a mamar enquanto estáis a deputados e no governo, dais a mamar. Ah, grande erro nesta. Depois, quando deixais o governo e dizes para lá, mamar ainda mais. Ixi-se! É mamar indemnizações de milhões, é tudo a mamar. E depois as duas chega, que estou com medo, muito respeitinho às pessoas para o Chega. Eu não sou de extrema direita, eu não sou homofóbico, eu não sou racista, eu não sou nada disso. Eu estou farta de chulos, chulos! Aí, Sr. Ernesto, muito bom, muito bom! Aquele São de Silva, a democracia não é sua, a democracia é do povo. O senhor põe a satóx, que o povo está a ficar assim, se põe a satóx. Aqui não há medo. Vós é que estáis borrados de medo. O Chega vai crescer. E a culpa é vossa. A culpa não é do André Ventura. A culpa é vossa. Vós, o povo está farto de ser roubado. O povo está farto de pagar impostos. E não se vê nada. O nosso país está parado. O nosso país está uma c**** de uma bandalheira. Que Jesus! Vou ter que meter aqui uma censura do tamanho do caminhão do Sr. Ernesto. Está parado! Rouba-se, assalta-se, mata-se. E a justiça, a justiça ainda agora, um gajo provou-se que matou uma rapariga. Mas como houve um lapso, numa vírgula, no filha de c**** do acórdão qualquer, o gajo foi libertado. É assim que está o nosso país. O nosso país está uma c**** de uma vergonha. Quem bota chega não está com medo, amigo. E eu volto a repetir, não está com medo. Vós é que estás com medo. Porque o povo que bota chega está farto. Farto! Farto! Isto é verdade. A maior parte das pessoas que votam no chega, as pessoas estão fartas de ver sempre o mesmo cenário, este trapézio político, este teatro das tesouras que nós vivemos. E as pessoas pagam impostos como animais. O dinheiro ao final do mês é sempre o mesmo, por mais que o ordenado suba. Porque, ao mesmo tempo que sobe o ordenado, a inflação também dispara. Fica tudo mais caro. As pessoas não conseguem sair da cepa torta. Quem mais trabalha, mais se lixa. Aqueles que não fazem nada é que ganham mais. Foi o caso há pouco dos subsídios. E a subsídio à dependência é um fator de engenharia da própria política socialista. E não só. Então as pessoas estão fartas e muitas delas votam no chega. É exatamente por isso. É exatamente o que o senhor Neves está a dizer. As leis portuguesas da justiça, as prescrições, a nossa justiça é uma merda. E vós sois quase todos advogados lá no parlamento. E as leis são feitas à medida para vós roubares. É só ladrões nas juntas de freguesia. É ladrões nas câmaras municipais. É tudo a nossa direto. Como aquela ministra da agricultura deu-se um titalo meu por umas oliveiras. Deu-lhe dar azeitonas de ouro ou a c*** que apareu. Mano, isto é o rosto mais lindo que eu vi até hoje. Do pessoal que está a começar a abrir os olhos para o mundo. É muito bom ser Ernesto. Vergonha. Eu vou ficar por aqui. É melhor. Porque eu ontem vi esse programa, meteu-me nojo. Nojo. E eu vou dizer aqui um provérbio do meu pai. À moda do norte. E assim termino. Ui, 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 ui. O que é que vem por aí, senhor Ernesto? Ai, ai, ai. Eu espero que o Chega os faça pegar no monto e no cabeçalho. E todos para o c***io. Porque aqui não há medo, hã? Aqui não há medo. E digo nos vossos olhos, senhor Lobo Xavier, ladrões. Os políticos são ladrões. E eu só vejo ladrões. Lido. Vós não sabeis o que é o país real. O povo está farto e está a passar muito mal. Muito mal. E isto me vai ficar pior. Está muito mal. E vós, gordos, milenários, reformas escondidas. Reformas escondidas. Ah, pensões vitalícias. Aí, mamãe. Agora já nem dizem quem é que recebe reformas. Reformas de 70 mil, 50 mil, 60 mil acumulam reformas. E um bairro já anda aqui 40 e tal anos para ter uma merda. E todos para o c***io. Lamento a moda do norte. Eu não sou mal adequado. Eu estou... E a gramática é isto. Não é ser mal adequado, é a gramática. Estou farto. Muito bom dia. E repito. Como o meu pai diz. Políticos. Peguei todos no monto e no cabeçalho. E todos com o c***io. Gente, maravilhoso. Lindo demais. Lindo demais. Este é o meu norte. Caraca. Este é o meu norte. Mas o que eu fico mais contente é de ver com o pessoal. Primeiro, está a perceber o que acontece. Segundo, não tem medo de ligar a porra da câmara e gravar e dizer o que lhes vai na alma. Que mais senhores ernestos apareçam pela internet. E que, a seguir à internet, seja em frente à Assembleia da República. Devagarinho, com calma, este povo vai lá. É preciso é paciência. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Eu adorei, simplesmente. Vou deixar aí o link do vídeo do perfil do Sr. Ernesto, que está a público, para quem quiser assistir. Abraço. E obrigado ao Canal Sena por me ter dado a conhecer isto. Porque eu não conhecia e vi o vídeo. E foi muito bom. Um abraço a todos. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.